Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like Meus amigos e minhas amigas do Youtube Pessoal, beleza? Hoje, 16 de julho de 2021 Agora são exatamente 11 horas e 32 minutos Pessoal, estou aqui na BR381 Aqui é o lote 3.1 da cidade de Antônio Dias, Minas Gerais Quero mostrar para vocês aqui que a pista aqui é uma pista de concreto Aí já veio aqui, já fez uma gambiarra aqui Já jogaram asfalto aqui Ué, se for colocar asfalto, vou colocar asfalto na pista de ponta a ponta Já estava asfaltado até o governador Valadares Aí faz uma pista de concreto bonitinha e tal, que é o trem todo, bem feitinho e tal, que é o negócio todo Aí a pista dá algum problema, afunda e tal, que é o negócio todo que aparentemente O que aconteceu? O que foi isso? Ela afundou Aí eles vieram e colocaram asfalto aqui Não faz gambiarra não, gente, pelo amor de Deus Senão vai ficar igual lá na linha verde em Belo Horizonte Próximo lá da cidade administrativa Fez a pista de concreto, aí começou a quebrar as placas Aí o que que fizeram? Eles vieram e colocaram asfalto Ué, tem que arrancar a pista, o concreto quebrado e colocar outro concreto Fazer aterro de novo e tal Aqui, é isso mesmo aqui A trinca aqui Aqui, ó Conquer trincada aqui, ó Aí vieram aqui Fizeram a gambiarra aqui e colocaram asfalto aqui Trincando também, tudo aqui, ó Essa trinca tá dando, por quê? O aterro tá cedendo É isso que tá acontecendo O aterro cede E aí E aí eles vão e colocam Aí eles vão e colocam asfalto Não funciona, meu filho Vai ficar gambiarrado, igual lá da linha verde Que é de Belo Horizonte, lá De De Belo Horizonte a Sete Lagoas Belo Horizonte a Pedro Leopoldo e tal Que é trem todo Vai fazer igualzinho aqui Não, senhor Não, senhor Fez a pista de concreto Estragou Colocar Arrancar a placa de concreto E ver o que que tá acontecendo Que o concreto tá quebrando Não vai vir colocar Asfalto que ela colocou aqui, ó Senão vai ficar igualzinho A linha verde Que passa lá perto da cidade administrativa Em Belo Horizonte Vai ficar a mesma coisa Chega de remendo assim, ó De asfalto Ué Aí não, hein Ué Não fez de concreto? Então tem que vir aqui e colocar o concreto Arrancar aqui e colocar outras placas aqui, ó Três, quatro, cinco placas Sei lá quanto que é Mas tem que colocar as placas de concreto E não colocar asfalto Então tô registrando pra vocês aqui Mostrando pra vocês aqui Que já começou a fazer uma gambiarrazinha, ó Colocando asfalto aqui, ó Aí não funciona Não funciona Porque daqui a pouco as placas vão quebrando Aí eles vão colocando asfalto De fora a fora Não vai querer arrancar O... Não vai querer arrancar o... O concreto e colocar outro Vai colocar asfalto Aí não funciona, meu filho Aí já era Fazer o negócio é fazer direitinho Então é isso aí, pessoal Inscreva-se no nosso canal Você não vai só inscrever no nosso canal, não Você acompanha de tudo É placa de concreto quebrando Eles colocando asfalto É barranco caindo É barranco que tá quase caindo Ah, e por aí vai Beleza, pessoal? Então Um abraço a todos E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do YouTube Um abraço, pessoal Fica com Deus todo mundo E eu Ah, eu Tô voltando aqui a milhão, meu filho Um abraço A todos A todos Um abraço Obrigado.